Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Nicole Bacida Caprari, hoje estou aqui para gravar meu primeiro vídeo no meu canal, que é Niki Caprari E eu vim dizer para vocês como vai ser meus vídeos no meu canal, então vai ser assim, vai ter um vídeo de Minecraft e um vídeo de PQSD por semana Todo dia eu quero ver se eu lanço dois vídeos, hoje, como é muito tarde, às sete e meia da noite, eu vou lançar só um Amanhã eu já lanço dois, um de manhã e outro da tarde, mas eu vou arrumando e falo todos os horários para vocês no próximo vídeo, talvez Então, eu quero que vocês se inscrevam no meu canal, ativem o sininho, deixem o seu like em todos os vídeos, que vai me ajudar muito Minha meta esse ano é para chegar a 100 inscritos, se vocês conseguirem me ajudar, eu agradeço muito Ah, meu Instagram é nicknicolicaprari E meu, para vocês, oficial, meu oficial é nick oficial Desculpa, eu tenho dois Instagrams Ah, eu queria perguntar para vocês uma coisinha, que vocês querem que eu traza meus amigos, meus familiares para brincar comigo Para fazer uns vídeos comigo aqui Queria mandar um beijo para a Ari, minha melhor amiga, e para a Keila, minha segunda melhor amiga Para todos os meus amigos que estão assistindo esse vídeo Hoje vai ser um vídeo curtinho, só para vocês me verem, me explicar Eu tenho 11 anos, tá pessoal? Eu sou de Apiúna, Suta Catarina E eu vou esperar que vocês se inscrevam no meu canal e gostem dos meus vídeos, tá bom? Um beijão para todos vocês E tchau! Gostei muito de me apresentar para vocês Espero que vocês gostarem Um beijão para todos vocês, tá bom? Tchau! Até o próximo vídeo